E agora, meu amor, eu peço licença a todos. A primeira dança é minha com a minha esposa. Você aceita dançar comigo? A primeira dança é minha com a minha esposa. A primeira dança é minha com a minha esposa. A primeira dança é minha com a minha esposa. Meu amor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Pois há um tempo atrás, fiz uma linda oração a Deus e pedi a Ele que enviasse para minha vida alguém escolhido por Ele. E a resposta dessa oração é você. Amar você não é somente mudar de bairro, cidade ou estado. Amar você é andar mais de dois mil quilômetros. E eu andaria o quanto fosse preciso por este mundo para cuidar de você. Você é especial, me completa e dá sentido à minha vida. Meu amor, você faz o meu coração vibrar. E juntos vamos viver a vida abundante. Como Cristo ama a igreja, cuidar de você até que a morte nos separe. Amém. 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 Amém.